Olá amigos seguidores do canal Estúdio Bala, olá vocês que estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos a mais um tutorial bacana, tá bom? Se você não segue aqui o nosso canal, aproveita, segue aí o nosso canal e marca o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? Então, hoje é um player que eu vou deixar para vocês aqui, um player que eu pesquisei, encontrei na internet, vou deixar para vocês, especialmente para vocês que tem rádio lá na Zeno, né? Um problema da Zeno é você encontrar um player que mostra ali o nome da música, a capa do cantor, essas informações metadata que nós conhecemos da música, né? Então, esse é um problema que as pessoas enfrentam, principalmente o pessoal que usa a rádio Zeno de forma gratuita, né? E agora a gente vai pegar um player super bacana, né? E vou mostrar para vocês como fazer as configurações, tá bom? Então, pessoal, acompanhem também aí os nossos vídeos, tá bom? Nós só temos aqui 20 vídeos, tem alguns vídeos antigos, tem alguns vídeos novos, tem dica de projeto para você criar o seu aplicativo no Android Studio, tá certo? Tem aqui, tem um teste que eu faço usando aqui o YoloBox e suas funções, como você gravar um comercial com inteligência artificial, criar uma skill para a Alexa de forma gratuita, tem projeto aí na descrição para você baixar e editar, tá certo? E a gente vai agora entender, né? Sobre um player que mostra o nome da música e a capa do cantor, tá certo? Pessoal, o site que eu encontrei, o projeto foi o GitHub, né? O GitHub é o site onde o pessoal compartilha projetos gratuitamente na internet, né? Esse é um site especificamente aí para os desenvolvedores, para o pessoal que mexe com algumas linguagens, né? Então, o projeto que eu vou deixar foi desenvolvido aqui pelo Joy Bolli, é Radio Player. Esse projeto, pessoal, ele conta, né, com a linguagem Java, HTML e CSS. Isso aqui, você já pode ver como é que o projeto é, né? Aqui, ó. Isso aqui é um screenshot, né? O print do projeto, como ele vai funcionar no seu navegador, tá certo? E aqui nós temos a licença, os créditos, tem aqui o e-mail do desenvolvedor do projeto. E eu vou deixar esse link aqui, tá? Se você quer baixar o projeto original, eu vou deixar o link, aí você vai aqui em Code, onde fica o código, e você pode baixar aqui via Zip, né? Download Zip. Então, você pode baixar o projeto original daqui, e você pode baixar também o projeto modificado, que eu vou deixar para vocês, que é o mesmo projeto, só modifiquei as imagens e alguns links, né? Tá certo? Então, eu vou deixar o projeto aqui original, e vou deixar o projeto desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Para o projeto funcionar, você precisa testá-lo aí no seu computador, né? Ou você pode testá-lo diretamente na sua hospedagem. Edmilson, eu preciso ter uma hospedagem para esse projeto? Sim, esse projeto para player, né? Da Zen, você precisa ter uma hospedagem para hospedar os seus arquivos, né? Deixa eu ver aqui. Já mostrei para vocês o projeto original, tá? Não é um projeto criado pelo Estúdio Bala. Estou compartilhando o conhecimento de outra pessoa, né? De outro desenvolvedor. E a gente vai usar aqui a Rádio Zen. Eu vou usar aqui a Rádio Estúdio Bala. Vou fazer aqui login para pegarmos os dados, né? Aqui em Estúdio Bala, fazer login na nossa rádio. Então, aqui logado já na minha Rádio Zen, pessoal, aqui você pode ver o total de visualizações. O pessoal me pergunta muito, tem como ver visualizações de Zen? Pessoal, só tem como ver através do próprio site. Inclusive, está aqui, ó, o total de visualizações. Eu vou até traduzir para vocês, tá? Aqui da Rádio Bala. Rádio Estúdio Bala. Essa semana nós tivemos 352 ouvintes, né? Semana passada tivemos 485 ouvintes. Então, por aqui é que você tira mais ou menos uma ideia de quantos ouvintes ouvem a sua Rádio Zen, tá? Por aqui, pessoal. Não existe outra forma, aplicativo que faça isso. A Rádio Zen tem essa limitação, tá? Então, chegou na sua Rádio Zen, vai em estações. Eu acho que vocês já sabem como fazer isso, né? Vai aqui, clica na rádio que você criou. Aqui na Rádio que você criou, você tem as informações da sua extração de rádio. E você vai aqui do lado, ó, em configurações de transmissão. Lembrando que eu estou usando aqui o tradutor automático do Google, tá? Então, aqui em configurações de transmissão, eu clico. E aqui eu tenho acesso às minhas URLs de áudio. Então, para você que não sabe o que é uma URL de áudio da Zen, são essas URLs aqui. Mais usada, né? A que a gente usa em aplicativos é a primeira URL de áudio. Então, você clica aqui na frente e copia a sua URL de áudio, tá? A URL foi copiada, tá bom? Eu vou utilizar aqui o bloco de notas para salvar a minha URL. Então, aqui eu tenho a minha URL de áudio, tá? Você pega a sua também aí na sua rádio. Eu vou sair daqui. Vou fechar também isso aqui. Esse aqui também eu vou deixar para vocês no link, lá na descrição. Vocês vão baixar esse projeto. E vocês vão baixar o projeto que eu vou deixar também, tá? Quando vocês baixarem o projeto que eu vou deixar para vocês na descrição, o projeto vai estar em zip. Aí vocês extraem o projeto e vão ter acesso a essas pastas aqui, né? Esses arquivos aqui. Então, você vai precisar editar o arquivo HTML e o arquivo que fica aqui em Java dentro da pasta JS, né? Pasta Java aqui. Então, você vai editar aqui o script Java. Esse script Java, você vai fazer a adição daquela, da nossa URL de áudio, né? Da sua URL de áudio aqui, tá? Então, você vai utilizar o quê para editar esse script? Você pode utilizar o próprio bloco de notas que já vem com o seu Windows ou você pode baixar e instalar, né? Esse programa aqui que é o Notepad++. E o Notepad++ você baixa gratuitamente e pode instalar em seu computador, tá? Eu vou usar ele aqui. Mas você pode usar também o bloco de notas para fazer essas modificações, tá certo? Inclusive, eu posso até utilizar o bloco de notas. Vamos utilizar o bloco de notas para você ficar mais à vontade. Então, eu vou aqui com o meu arquivo script. Bloco de notas. Aqui no bloco de notas, você vai procurar, pessoal, fica aqui nessa linha aqui, ó. Você vai procurar por URL Stream. Aí tem a URL Streams. Sinal de igualdade. Entre as aspas, existe aqui a URL de áudio que vocês vão alterar, tá? Nesse projeto, a URL de áudio que está aqui é a minha URL. Essa mesma URL que eu acabei de salvar, ela se encontra aqui nessa linha aqui, tá? Se você usar o WordPad++, aí você abre no WordPad++, que não custa nada você instalar aí, e você tem aqui a numeração. O que eu acho bacana é que você tem a numeração. Então, aqui, ó. Na linha 9, você vai modificar a URL. Agora, modifique somente a URL deixando as aspas, tá? Troca essa URL e coloca a sua URL aí. É somente essa modificação, eu vou baixar um pouquinho aqui, é somente essa modificação que você vai fazer. Existem outros códigos aí, mas são códigos responsáveis pela configuração e pelo executar do seu player, tá? Lá em cima também você pode mudar. Radio Name, né? Você vai colocar o nome da sua web rádio, tá? Você coloca o nome da sua web rádio na linha 3 e na linha 9 você troca a URL pela sua URL de áudio da Zeno, tá? Então, fez essa modificação, você vai aqui no salvar, tem um disquete ali, você salva. Quando você salvar, as modificações vão ficar salvas, né? Ficaram salvas no seu arquivo Java, no seu projeto, tá? A gente vai usar, vai abrir aqui a Index. Na Index, pessoal, a gente não muda muita coisa, não. Tá bom? Deixa eu fechar isso aqui, que a gente fez a modificação. Vou arrastar a Index e vou jogar aqui no WordPad para a gente fazer as alterações, né? Ver o que é que pode fazer. Então, Box de Rádio, você pode mudar esse nome também aqui, ó. Box de Rádio, eu vou deixar assim mesmo. Você pode colocar Play de Rádio, tá? Mais embaixo, já está alterado aqui o nome Música, ó. Artista e Música, você pode alterar à vontade, mas já vai configurar. Então, você pode deixar do jeito que está. Mas são coisas que você pode mudar. Player, você pode colocar Tocar, Executar, tá bom? Aqui embaixo, Volume, você pode também alterar. Esses nomes que estão em preto, você pode alterar ou deixar do jeito que está. Lyrics quer dizer Música Tocada. Então, não, Letra da Música. Então, se você quiser colocar aqui em português, Letra da Música, você altera. Senão, você deixa como Lyrics mesmo, tá? Que o Google consegue traduzir. Aqui embaixo, Música Tocada Anteriormente, foi eu que modifiquei. O projeto original está em inglês. Música, Artista, Música, Artista. Lyrics. Close, né? Que é fechar. Então, essas modificações aqui, esses nomes em preto, vocês podem alterar, né? Se vocês quiserem. Caso vocês não queiram alterar, deixa a IDEX do jeito que está. Modifica ali o Rádio Box, coloca o nome da sua rádio também, se você preferir. Toda vez que fizer alteração, você salva o seu projeto, tá bom? Então, são somente essas duas alterações nos códigos que vocês vão fazer. E as outras alterações é aqui na pasta IMG, que é a pasta de imagem. Na pasta de imagem, eu vou abrir aqui. Nós temos essas imagens aqui. Vocês vão substituí-las pelas suas imagens, tá? Você vai substituir aqui, principalmente, a logo, né? Cover, pela logo da sua rádio, tá? Você vai substituir pela logo da sua rádio. As outras, você pode substituir ou não. Quem sabe, você quer substituir, tá? Feita essas alterações, você envia para a sua hospedagem. Pode-se testar esse projeto no seu computador sem precisar enviar para a hospedagem? Você pode testar antes de enviar para a hospedagem? Pode sim. Então, você vai aqui no arquivo INDEX e você escolhe abrir com o seu navegador, né? Eu tenho aqui quatro navegadores, vou abrir com o navegador Firefox. Então, esse play, eu estou abrindo ele diretamente do meu computador. Vocês podem ver aqui o file C2 pontos. Então, está diretamente aqui do meu computador. E aqui o play está sendo executado, pessoal. Por que que ficou assim, Edmilson, o player? Pessoal, esse player ficou assim porque é o seguinte. Esse player, ele coloca no BG, que a gente conhece como background, o fundo. Ele coloca a imagem da capa. O que acontece? Essa música eu baixei da internet, né? Diretamente do YouTube e ele não tem capa. Então, vai uma dica, mais uma dica para vocês aí. Vocês vão baixar músicas direto do YouTube? Editem a música e coloquem uma capa nela. Porque quando vocês baixam, eles convertem o áudio do vídeo e esse áudio não vai ter capinha de cantor. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Quando você baixa um CD já editado na internet, aquelas músicas prontas, já vem com capinha. Muitas vezes a capinha do DJ vem substituindo a capa do cantor original, mas vem com capinha. Se você converter o áudio do YouTube e jogar na sua rádio web, vai ficar sem capa. E na hora do player, vai aparecer o nome da música que você editou, claro, mas a capa não tem. Então, vai ficar assim. Aqui do lado, vocês podem ver aqui abaixo, nós temos as músicas tocadas anteriormente. Então, esse player é genial porque ele mostra as duas últimas músicas que foram tocadas anteriormente. Não é legal? Esse player é um player responsivo, você pode futuramente estar transformando ele em um aplicativo. Você pode converter o seu projeto de player em um aplicativo para a sua rádio web. Você pode colocar para o pessoal abrir diretamente no celular e colocar como ícone inicial, como um aplicativo inicial, como um ícone inicial da sua rádio. Tem algumas dicas que eu posso falar, que eu posso dar com relação a esse player. Aqui a gente vai aprender só como editar e hospedar esse player. Depois eu posso ver aí um outro vídeo de como a gente adicionar esse player no seu site, o WordPress. E como você poder usar esse player no seu celular sem precisar converter ele a aplicativo. E depois eu posso fazer um vídeo de como converter esse player em aplicativo. Tá certo? No meu canal do Estúdio Bala, nós falamos aqui, eu falo aqui de um player, que é o Play Luna, pessoal. Só que o Play Luna, como ele é uma cópia de um outro projeto, né? E o Play Luna precisa de um... Esses players, eles precisam de um protocolo, pessoal. Para, digamos assim, para ele extrair, tá? Do navegador de stream, extrair o nome da música e o nome do cantor, tá? Esse player que eu vou deixar para vocês, ele vem completo, que já vem todo configurado para isso. O Play Luna atualmente não funciona mostrando o nome da música. Funciona legal, é bonito, mas não funciona mostrando o nome da música, tá? Eu falo isso porque muita gente ainda comenta lá no Play Luna, esse player não mostra o nome da música e blá 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 blá. Porque o Play foi um projeto, né? Que não tem aí essa função de mostrar o nome da música. Inicialmente, quando eu adquiri ele lá do site Chan Studio, ele tinha essa função, né? Mas isso foi desativado. Então, o Play funciona, tá? O Play Luna funciona. Tá aqui um outro vídeo para você assistir. Você que gosta de mexer com o Play de rádio. Quando eu criei esse vídeo, o Play funcionava. Mostrava assim o nome da música, mas agora não mostra mais, tá? É um problema do Play. Não tem nada a ver com o canal do Bala, com o estúdio Bala, não tem nada a ver. Projetos que eu pego aleatoriamente na internet, divulgo para vocês aí, né? E acontece de esse Play não funcionar depois, né? Esse Play que eu vou deixar para vocês, ele está funcionando. Ademir, isso vai funcionar para sempre? Talvez não, pessoal. No futuro, talvez, esse Play não mostre mais o nome da música. De repente, ele precise, né? De atualização. Então, eu vou deixar para vocês o material que eu encontrei agora, né? Futuro. Depois a gente vê como fica, tá bom? Mas eu estou colocando uma fézinha nesse Play que ele vai funcionar durante um bom tempo. Então, a gente pode aproveitar e fazer algumas outras dicas com relação a esse Play aqui, tá? Deixa eu atualizar a página. Você vê aí, ó. Quando você atualiza a página, ele mostra as imagens de fundo da sua rádio, tá? No caso, o estúdio Bala. Então, tá aí, pessoal. Quando a música não tem a capa, fica o Play com essa imagem estranha, né? Esbranquiçada. Quando a música tem capa, como aqui o Pelecris, ó. Tá vendo aí? Eu estava demorando um pouquinho para mostrar isso para vocês. Então, quando a capa mostra aqui, ó. Tá vendo aí? Muito bacana. A capa do cantor. A capa do cantor, automaticamente, ela é espelhada no fundo do Play, tá? Abaixo, mostram as músicas que foram tocadas aleatoriamente. E aqui, em lyrics, mostra a música. Veja que legal. Então, a letra da música é mostrada também nesse Play, que eu achei um recurso bem genial, né? Só que nem toda a música, pessoal, nem todas as músicas tem a letra apresentada aqui. Só algumas que são registradas direitinho, né? Mostra a capa, bonitinho. Então, pessoal, o Play é muito bacana. Para hospedar esse Play, você que já tem hospedagem, é só enviar os arquivos. Eu vou enviar os arquivos aqui para um subdomínio que eu criei, que é o radio.estudiobala.com.br E vou deixar ele ativo para que vocês também confiram no nosso canal, na descrição, como ele funciona. Como ele funciona depois de hospedar, tá certo? Então, eu vou aqui nos meus arquivos, os arquivos que a gente acabou de alterar. Eu vou aqui zipar esses arquivos, né? Para a gente enviar para a nossa hospedagem. Vou aqui transformar em zip. Está aqui, ó. Play em zip. Aí, agora, eu vou enviar para cá. Vou aqui fazer o upload dos arquivos. Vou fazer o upload do arquivo. Menos de 1 MB. Já apareceu ali. Agora, eu vou extrair esses arquivos na minha hospedagem. Vou extrair. Essa pasta aqui é a que eu vou deixar para vocês fazerem o download, tá? Mas vamos lá. Eu já extraí aqui, pessoal, no domínio radio.estudiobala.com.br. Então, a gente vai fazer o teste aqui agora ao vivo, tá? HTTP. Deixa eu ver. Vamos ver. Colocar aqui em minúsculo. HTTPS, dois pontos, duas barras, rádio.estudio.estudio.estudiobala, né? Como os arquivos estão soltos, então, só preciso dar um enter. E aparece aqui, rádio box. Aqui, ó. Estudiobala. No player, aparece a música lá. Pélix, né? Aqui, o endereço, ó. O endereço está ali em cima, direitinho, ó. Tá? Tudo funcionando perfeitamente, tá? Uma dica para vocês. Se vocês vão usar esse player, é bom que vocês usem ele numa hospedagem com SSL, tá? Fica melhor de ser executada. Para vocês que querem usar sites seguros, né? Em aplicativos, vocês usam uma hospedagem SSL. Então, esse player, você pode testar ele sem estar com a sua hospedagem, né? Testa fora aí do ar. E depois você testa ele hospedado, tá certo? Pessoal, minha dica hoje era somente essa. Play está hospedado. Vou deixar o link para vocês fazerem o download, fazer as alterações. Vou deixar o link com o crédito do autor original. E vou deixar esse link com o meu play já alterado, tá certo? Então, conto com vocês aí. Tá bom? Se vocês puderem compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que têm rádio Zeno, compartilha o conteúdo, compartilha o nosso canal, tá? Segue o nosso canal, marca o sininho para receber as nossas notificações. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço. Forte abraço.